Aí Marcelo e André, aqui é a fachada da rua, tá? Pra vocês entenderem, eu fiz um forro novo aqui por cima e eu vou mostrar como é que vai ser feita a frente, a laje principal lá. Observa, Marcelo e André, que ela não... da rua não vai ter dificuldade nenhuma e nem vai mudar muito na fachada não. Isso aqui vai ser de ACM, tá? E a estrutura de baixo é um forro, tá bom? Então, embaixo vai ter um forro. Aí em cima vai ser assim, ó, certo? A cobertura normal, um telhado com calha e nós vamos fazer a estrutura de metal. Eu vou tirar a telha aqui pra vocês verem como é que funciona. Certo, ó? Vai ter uma estrutura metálica presa aqui, ó, certo? E um forro por baixo. Vou tirar o forro aqui pra vocês verem como é que ficou. Ela vai ser presa assim, ó, e por fora vai vir uma estrutura de metal aqui, ó, certo? A estrutura metálica. Então, a saída é essa. Não precisa subir o pilar nem nada. E nós vamos paraboitar aqui, ó, tipo colocar uns parafusos fortes aqui que suporte o peso. Certo? Então, essa é a primeira saída com relação à laje maior. A laje que tá dando maior risco, tá? Eu percebo também que essa laje aqui também tem um problema. E nós vamos tentar resolver ela assim, ó, essa laje, essa laje aqui do lado e essa laje aqui de trás. A laje de trás nós vamos resolver que nós vamos subir dois pilares assim, ó. Tá? Mas essa laje tem que ser feita nova porque ela tem problemas. Importante, não vai mais haver laje aqui, ó. Certo, ó. Vai ser feita assim, ó. Certo, ó. Tirar a cobertura aqui só pra vocês entenderem o que eu tô falando. Olha só. Não vai ter laje. Vamos fazer umas vigas assim, passando por cima das outras. Entendeu? E uma paredinha por cima dela assim, ó. As vigas vão estar apoiadas desse jeito aqui, ó. A da rua vai ficar assim, ó. Eu acho que é a melhor saída que tem. Certo? Porque aí, ó, alivia o peso na lateral e alivia o peso em uma estrutura. Essas vigas vão nascer em cima, na cabeça dos pilares novos. Tá vendo? A viga ela passa aqui, ó, e apoia. Certo? Pra ver se fica perfeito. Pra ver se não dá problema mais. Aí nós vamos colocar por baixo dele aqui, ó. Eu tava querendo colocar um forro por baixo, ó. Eu coloquei aqui um forro de PVC que imita madeira, que é legal. Mas se você quiser botar um forro de gesso branco também, não tem problema. Fica legal também. E reduz o peso, que é o próprio peso da laje. Fica uma estrutura mais simples, tá, de fazer. Aqui por cima vai vir a cobertura normal, ó. Depois que a gente colocar a cobertura, não vai nem perceber lá da rua de que fez essa mudança. E também não muda a fachada. Eu acho que é a melhor saída. E aqui atrás nós vamos criar os pilares, entendeu? Que são os pilares que dá pra suportar o peso direitinho. Aqui tem um telhado, aqui eu não coloquei, mas tem um telhado. Tá? Isso, os pilares sobem, apoiando essa laje do fundo também, que eu tô achando que ela tá meio perigosa também. Bom, essa é a saída. Eu espero que vocês gostem. Ok.